Olá, sejam bem-vindos ao Portal Entretudo, o seu canal de entretenimento no YouTube. Galera, hoje a gente vai tocar num assunto que a gente gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que a gente continuasse a fazer vídeos sobre esse assunto, que é a denúncia das atrizes contra o Marcius Mellin, né? Todo mundo deve estar sabendo aí, né? Já é notório, tá no YouTube, tá na internet, tá em tudo quanto é lugar, né? Um grupo de atrizes, né? Que trabalhavam na Globo, estão acusando o Marcius Mellin de assédio sexual e imoral. As acusadoras, né? Elas deram entrevistas ao site Metrópolis, né? Entre elas está Verônica Debon, Maria Clara Gales, Dani Calabresa, Luciana Fergolente e outras atrizes que agora eu não me recordo o nome, tá? Elas deram uma entrevista, o material tá completo no site do Metrópolis, né? E depois da publicação desse material do Metrópolis, o Marcius Mellin criou um canal no YouTube pra que ele possa rebater cada acusação de cada acusadora, né? Junto ao Marcius Mellin, tem também um jornalista que trabalhava no UOL, Ricardo Feltrin, que também saiu do UOL, criou um canal no YouTube pra ajudar o Marcius Mellin a se defender. Gente, a história tá muito confusa, porque a gente começa a ver o lado das acusadoras e a gente começa a ver as provas que o Marcius Mellin tá mostrando pra gente no site e a gente fica confuso. Eu queria saber de vocês. A gente vai pegar, se vocês quiserem, a gente vai pegar e fazer um resumão dessa história contando tanto o lado das acusadoras quanto o lado do Marcius Mellin e vamos tentar juntos chegar numa opinião pra gente saber realmente quem está falando a verdade. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, deixa aqui nos comentários, deixa a opinião de vocês, deixa se vocês acham, vocês concordam com o Marcius Mellin, vocês concordam com as acusadoras, vocês acham que ele foi realmente um assediador ou se o Marcius Mellin é vítima dessa história, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo, não deixa de comentar, porque é muito importante esse engajamento pro crescimento do Entretudo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.